Carros de várias décadas e fuscas a perder de vista Assim começou este domingo, dia 7, no Parque do Mirante, em Suzano Desde a inauguração no ano passado, o espaço tem se consolidado como ponto para lazer e eventos Como o 20º Encontro de Fuscas e Carros Antigos de Suzano Os expositores puderam exibir seus veículos mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis Que serão destinados pelo Clube Fusca Magrão, responsável pelo evento, ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano Espaço maravilhoso, maravilhoso, tem banheiro, tem de tudo que você precisar Até a guarda está fazendo esfolto para a gente, tomando conta do ambiente, muito familiar, muito bom A estimativa da organização era de que cerca de 8 mil pessoas participassem do evento E 800 veículos passassem pela exposição, vindo de todas as partes do Brasil Até o Herbio Fusca Turbinado marcou presença, ao lado do Fusca Rosa da Penélope Charmosa A atenção aos detalhes nos carros customizados mostra a dedicação dos proprietários Muitas famílias estiveram presentes no evento, que contou também com a venda de peças de carros E muitas barraquinhas de comida Também aproveitaram para curtir a vista, afinal estavam no Parque do Mirante Legal mesmo, está atraindo muita população para cá também Isso é muito bom para aqui em Cubaia Top, show de bola, viu? GDN Pop Geek & Sound Sound